Chat, hoje vai ser... Tiki Shorts. Tiki Shorts. Segura aí. Nas mulheres. Machitos. Machitos. Ela não deixa as mulheres ser controladas. Não, deixo não. O que é isso aí? Ele está com uma cabeção. Ei! Ei! É a orelha. Dá a impressão de que é maior. É as orelhas. Foi você que fez, tá? Eu sei o que eu estou falando. Eu também tenho cabeção. Não estou falando que eu não tenho. Foi você que fez. É só um tocho que tem cabeça pequena, porque ele ficou me enchendo o saco. Diminui a minha cabeça, diminui a minha cabeça. Mas melhor que tenha esse planeta aí que tu tem em cima da tua pescoça aí. O que é que tu está falando? Eu tenho inteligência. Sua cabeça... É, mas tu só tem inteligência também, pelo jeito também. Graças a Deus, né? Prefiro ser inteligente do que... Parece uma cabeça de alfinete, pelo amor de Deus. Cara... Cabeça de planeta do caramba aí. Senhoras e senhores, memes. Tiki Shorts. Bora ver os TikTok Shorts que vocês mandaram aí nos últimos dias aí. Vamos avaliar se está low coragem ou se está low coragem. Põe. Nossa, que gato estranho. É muito bom. Obrigada. Vou comer mais tarde. Não. Ele tem um olhinho coesado? Eu fui açougueiro, sabia? Fez só para você. Que vídeo é esse, velho? Come aí. Eu não faço ideia do que tem aí. Esse vídeo é muito bom. É um sanduíche. É muito bom esse vídeo. Você tem que ver o vídeo original, é muito bom. Obrigada. Vou comer mais tarde. Não. Come agora. Come agora. Por que que tu... Eu fui açougueiro, sabia? Eu fui açougueiro, sabia? Fez só para você. Fez só para você. Fez só para você. Ele não quer. Por que que eu vou ficar olhando isso, Jess? Come aí. Não, o vídeo original, Cabeção. Eu não faço ideia do que tem aí. O que você está olhando? É um loop, beleza. O que você está fazendo? O gato não quer não, tá? É um loop. Sabe aquela... Sabe aquela série lá do... Não vou ver. Não vou ver. Não veja. Não vou ver. Não vou ver. Não vou ver. Volta, volta, volta. Não vou ver. Não vou ver. Por favor, Toshiro. Não vou ver, velho. Eu nunca vou te pedir por favor. Eu vou gritar, velho. Eu vou gritar, velho. Eu vou gritar, velho. Vai, grita aí, vai. Vai, vai, vai. Esse não. Não, não, não. Esse não dá, esse não dá. Não, vai, 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 vai. Esse não dá, não. Não dá, não dá. Não dá, play. Ah... Ah, nossa. Tem um compilado? O que é isso? Não, 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 não. Dá play, dá play. Não, volte, Toshiro. Vai, Toshiro. Eu vou embora, eu vou embora, adeus. Vai, Toshiro, vai, Toshiro. Dá play, vai embora. Anda logo. O que? Tenho bom dia. Não, 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 não. Chega, chega. Pra você, pra você, cható. Tenho bom dia. Tenho bom dia. Calados, calados, calados. Que bonitinho. Esse cara foi demitido, velho. Esse cara foi demitido, esquece. Eu tenho bom dia. Não tenha vergonha do seu passado. Tenho bom dia, tenho bom dia. Ah, você não dá bom dia mais, né? Tenho bom dia. Tenho bom dia. Tenho bom dia. O tio meu veio o dragão, mas o grande dinossauro. Pô, mano, errado não dá, né? Mas é verdade. Certíssimo. É verdade. E se no aeroporto? Que essa é uma p*** presa, Tauro. Só que minha mãe, ela não foi descobrindo e foi me deixando tenso. Acho que tu no portão, quando você vai embarcar. Então, mas é minha mãe. Minha mãe é nível olhar pra minha mãe e falar, como ela conseguiu me educar? Sabe assim? Como eu cheguei agora com o braço? Chegamos no aeroporto. Agora no aeroporto, ela vai descobrir. E não. É só isso? Mesmo fazendo check-in na Air France. Aí a gente foi na imigração. Pra ir pra Gramado. Aí eu falei, vai descobrir isso no avião. Vai descobrir isso no avião. A outra conversando com a minha mãe. Fala, você tá indo pra onde? A minha mãe falou, tô indo pra Gramado. A outra entendeu, Granada, na Espanha. Minha mãe chegou pra outra mãe e falou assim, acho que eles vão fazer uma surpresa pra mim. Acho que eles estão indo me levar no Beto Carreiro. Eu falei, pum. Aí chegou um momento que é muito engraçado. Minha mãe pergunta pra mulher, pra onde você tá indo? A mulher fala, Paris. A minha mãe olha pra mim e fala, Maurício. Erraram o voo. A minha mãe vai pra Paris. Fala, irmã, a gente vai aí final... Olha só. Maria. Ela não viu a passagem avião. Ih, olha a minha coelha. É eu? Olha a minha coelha. Olha a minha coelha. Olha a minha coelha. Olha a minha coelha. Não sou eu, tá? Não sou eu. Deu um beijo no milho. Deu um beijo no milho. Tá. Mano. A mulher sim, tá maluco. Rapaz, o quê? Viraliza e impressiona a web cele... Entenderam, né? Tá, é isso. Nossa, mas ele já tinha ficado... Uau! 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 Essa ficou meio estranha, né? Tá de brincadeira, né? Mas parabéns, tá? Aqui já tava. Aqui já tava. Aqui já tava muito. Aqui já tava muito. Meu amigo, a maquiagem virou... Virgina plástica hoje em dia. O cara tem um super poder de ser a arena grande a hora que ele quiser. Exatamente. Ai, obrigada. Eu gostei do biscoito. Nossa! Ela gostou, o que importa? É, já era. Biscoito, né? Que não é biscoito. É um salgadão aqui. Quem é? Mano. Esse daí é o... The Mewing. The Mewing, bro. Cara, você tá vendo? Olha o Toshiros aí. Ô, Miyako, faz um Mewing. Deixa eu ver como é que é aí. Como é que tá a linha. Como é que tá a linha. Faz a linha aí. Mais de lado, mais de lado. Isso, isso. Do outro lado, do outro lado. Do outro lado, do outro lado. Caraca, maluco. Tá, ó. A linha, a linha tá com... Nossa, ele tá mostrando aí. Faz a linha, faz a linha aí, Jazzy. Faz a linha aí, Jazzy. Do ladinho aí, ó. Que linha, pô. Não dá pra ver. Olha lá, ó. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Esqueça tudo. Olha lá, ó. Esqueça tudo. Deixa a Jazzy passando aqui, ó. Vai, gira aí, Jazzy, vai. Não, esse aí é o Toshiros. Esse da Neve é o Toshiros. Esse da Neve é o Toshiros. Olha, olha, olha. Shedíssimo. 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 Ah, não vou ver. Ah, não vou ver. Ah, veja. Pô, mas o jogo é... O jogo é demais, velho. É só pra quem viu o Jujutsu. Eu tava vendo o Jujutsu. Só pra quem viu o Jujutsu. Eu vi o Jujutsu tudo de novo esse dia. Quando matar, manda emote. Não entendi, velho. Também não entendi. Tente não rir. Nível. Ai, o Chavis, ai, o Chavis! Esse é difícil. Deixa ele assistir Patrulha Canina. Oh, meu Deus. Não! Vai, meu Deus! Eita, cara! É isso aqui! Ah, é isso! Ah, é o cachorro! Meu Deus! É aquele cachorro, Shed! Menina, mulher, tu não era sapatão? Tu não era sapatão? Quem é esse daqui? Quem é esse boy, Safira? Boy lixo? Quem é esse boy? Tá com vergonha. Boy lixo? Quem é você? Que isso? Quem era de namorico? Tu não era sapatão? Tu não era sapatão? Não era. Não era, não era. Tu trouxe um boy pra casa, Safira? Não acredito, sabe? Não pode dormir na casa, amor. Eu vou contar pra tua mãe que tu tá de namorico. Ai, 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 ai. Nossa, esse cara é muito doido, velho. Ele é muito doido, esse cachorro. Vai matar ele a qualquer hora, velho. Imagina estressar o cachorro mesmo. Temos aí... Ai, meu Deus. Ah, de novo. Vou ser o mais errado de novo, mano. Não é verdade, mano. Não é. Eu não faria isso, mano. Como? Como? Eu não faria isso, velho. Pega uma faca, né, meu? Não tem nem como fazer isso. O cara morta sem... Ai, meu Deus, eu vou ter que despedir. Não tem nem como fazer isso, velho. O cara ri de qualquer coisa. Ai, tu não tava rindo não, né, Jess? É diferente, eu tô rindo de tudo. Porque tu é besta. Ah... É, se importa se eu sentar? Sim. Sem problemas, tô indo. Valeu. Quer que eu fique? Não. Ninguém nunca quer sentar comigo. Eu também não. Eu também não. Acho que estudamos na mesma sala. Acho que eu... Lembra do Robson? Não. É verdade. Ele tem um cabelo muito estranho. Eu nunca conheci um Robson na minha vida. O que é isso? Ah, isso aqui? É. É uma pulseira de amizade. De quem? É... Não é ninguém. Eu fiz duas pulseiras pra um amigo futuro. Isso é patético. Nossa, que cara desgraçado, velho. Meu Deus, que vídeo é esse? Não entendi nada, velho. Ah... Quer namorar? Quer namorar? Quer namorar? Não. Explosiu. Peraí, como é que é? Sinais que você está virando um tatu-bola. Só que é para de sossego quando vê gente se esconde e não quer sair de casa pequena e tímida. Virou um tatu-bola, Jessy. Aí, ó. Terminou a live e virou um tatu-bola. Eu sou tímida, não sou, não, pô. Ah, verdade. Que que é isso? É verdade. É óbvio. Caraca. Vai tomar um susto e vai gritar. Não vai. É o Aposto. Oi. Oi. Aposto no seu canal? Aposto no seu canal? Aposto no canal. Mas tem o Fox fazendo... Quer ver? Olha lá. Toma. Mas já demorou aí, amigo. Aí já... Aí já... 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 Já soltei. Já soltei. Já soltei. Perdeu o canal, não se é brincadeira. Não. 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 Não é possível. Pô, mas só assim também, né? Então, né? A cara do cara do lado, tipo... Eu acho que nem eu consigo fazer essa nota aí. Mano, você me lembrou um ótimo. Minha mãe me mandou atrasinha. Que 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 parece? Jaba. 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 Feleza no novo. Feleza no novo. Que é isso? Meu Deus. Nossa, o cara tá se transformando, meu Deus do céu. Não, o cara mandando, respondendo com as mensagens dos emotes pra convidar com mensagem. Isso me lembrou um ótimo que minha mãe me mandou outro dia, muito bom. É o Biscoito. A Batata não. Biscoito não, mano. Mano, oito milhões de likes quase. Meu Deus do céu. E as pessoas se identificam muito forte com as coisas. Oh, foi mal. Meu Deus do céu. Eu já coloco de meu sushi pra comer com hachi deitado na minha cama. Eu tiro os olhos da televisão porque esse episódio tem bastante drama. Se bobear de tanto que eu vi, eu acho que aprendi a falar coreana. Nossa, a quantidade de pessoas no chat que só escutam BTS e acham que aprendeu coreano só. Cada personagem que aparece, meu deboche cresce e eu apaixono. Dora minha na TV. Olha aí, Jazz. Dora minha na TV. Não, não marca. Não marca. Não marca, Jazz. Se você me mandar um arroba, Jazz, boom aí, eu vou te... Me manda, me manda, me manda Dora uma bomba, Jazz. Se manda. Americaia! Americaia! O que é que é isso? Americaia! Como é que é? America o quê? Americaia! 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 Hello! Hello! É isso, né? Calma. Isso dele é mais do Cinema Raw? Eu não sei se é do Cinema Raw. Receba. Nossa Senhora, mas é a maior... Ele se vai na verdade depois da minha vida. Podia ser mais longo, né? Mas tudo bem. Ele foi brother pra não tomar copyright. É que eu sou baixo, você e minha ideia do estresse que eu passo. Eu mordo o seu joelho se você encheu. É! Meu Deus! Olha, olha! Essa é a música da Ares aí, ó. Eu mordo o seu joelho se você encheu. É isso aí. Que vício, tá ouvindo? Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Morde o joelho, vai. Você tá me ouvindo? Nossa, que... Eba! Tô 200? Nossa, dublado. Meu Deus, ele tá dublado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Por que que os ovos têm? Eu sou ruim mesmo. Essa é a risada da Mieko. Consegui, eu não sou tão íntimo. Maionese. Maionese. Saúde. Maionese. Nossa, que delícia. Pão. 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 Papel. Coição. Olha... Saúde! Eu vou fazer um negócio desse. Eu sei que eu saí daqui. Nossa, ele comeu o plástico. Ele comeu o plástico. Eu comeria o plástico, super de boa. Ai, que dojo, moço. Não descascou o sanduíche direito, né? Não tô rico não só gostar de boca, não. Não descascou o sanduíche direito, né? É, não descascou o sanduíche direito. Você comer panetone com o cássio? Eu como uma delícia. Não, 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 não. Não, 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 não. Já morreu, já morreu, já morreu. Já morreu, já morreu, não, não, não. Não, 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 não! Você tá ali é pra ver, uã. Não é pra ver, não é pra ver. Vou! O Як, eu vou embora, velho. Na moral, velho. Não, não, não. Não, não... Não, não, não... Que absurdo, velho. Olá, esse nó tão ruim, eu acho. Pô, calma aí, mano. Aguarda isso pra quando a gente estiver sozinho, Catherine. Pelo amor de Deus, não tem respeito, não? Mas ela parece que fala gostosinho, não parece? Gostosinho. Ela fala gostosinho, ela manda um gostosinho. Ela manda, ela manda. Nossa, mas o microfone nessa época é em Toche. Não, eu tô falando. Dante Wilson. Eu quero fazer também, peraí. Qual é? Qual é? Bela Haruko Ximera. Line Scanner. Achei. É isso aqui? Bom, tirou todos os efeitos, né? Tirou? Olha, tem. O Tete! Meu Deus. O chat! O chatzinho! Só ficou micro. A Amy é sempre saudável, graças a Deus, né? Graças a Deus, a Amy. É o mal de 15 horas de live. Olha só. Olha só. Ah, mas sou eu em toda aérea, as drogas. Ah, velho, que droga. Sou eu em toda aérea, as drogas. Não é ela. Toda bugada. Todo buguinho. É, o dia que eu passei pelo hotel. A puberdade da Iris mudou um pouco a voz dela. Não quer. Mas relaxa, mano. A puberdade tá boa, hein? Mano, como é que tu fez essa voz aí? E hoje tá parecendo um esquilo quando fala. Calada, Jesse. Calada, Jesse. Calada, calada. Mas o cara degrediu. Nem sei falar. É pra gente fazer? É pra fazer. É pra fazer. É pra fazer. Ai, que bonitinho. Poxa no meio de café. Ele fez tão certinho. Ah, eu vou ter. Eu vou ter. Que isso. Oh, copyright. Tá bom. Pera. Só um copo de graça, beleza? Beleza. Entendi nada, chate. A uso do... Do... Pô, mas é que o GG também, chatinho, ele mata todo mundo. Aí, já não tem efeito mais. Não dá nem graça, não dá mais. Não tem mais o tipo, nossa, o GG matou alguém. É tipo, agora seria, nossa, só tá todo mundo vivo. Seria o contrário agora, o Jujutsu. O maior choque de todo mundo vivo. Vai, 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 vai. Gira aqui, pega aqui, me pega isso. Me pega de novo, me pega, meu amor. Que isso, Jess, que isso, Jess, que isso, caraca. Coloca com o Jess um dia desses aí, hein. Que? Ah, tá. Ai, seria legal. Ah, tá. Me assustei por um segundo. Então, Toshi, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te dou 20 mil réis pra pagar 3,3 mil... Pô, eu não vou falar nada não, Toshi, eu tô do teu lado, tá? 17,700. 17,700, né? 17,700! Eu não tô errado, eu não tô errado. Eu não sei fazer a conta não, não sei fazer a conta não. É a matemática que tá errada. É, eu não sei fazer a conta também não, meu. 14,914. Ei, 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 ei. Não, vem aqui. Vem aqui agora! Então quer dizer que você tentou me derrubar, né? Então presta atenção agora. Ó, 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 ó. Não. Sem mamãe. Ó, ó, sem mamãe pra você. Ó, olha, 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 olha. Hum, nyami, nyami. Otário. Tá bem tranquilo. Tá. Você tá tentando acertar uma flecha em mim? É isso mesmo que eu estou vendo? Você tá tentando acertar uma flecha em mim? O seu senso de humor é ótimo, mas você vai aprender que não se pode brincar com tudo. Meu Deus. Meu Deus. Não, meu PC já tira pro saco, já. Meu Deus. Ah, já entendemos. Nossa, eu tô tomando um copyright de graça, né? Um abraço, Shakira, devolve meu dinheiro. Mas eu vou ver sem música, não tem graça, velho. Bota a música de fundo aí, editor. Olha lá, a minha foi fazer a música. É isso, né? Pronto aí, ó. Não precisa de áudio. Bobagem, bobagem. Que é isso, mano? Olha o copyright. Pô, velho, é todos, é todos, velho. A minha que canta, velho. A minha que canta, velho. Sabonete do cara, anda pela cidade inteira, assim. Cara, tem imaginação. Não, não. Corre! Corre! Nossa, numa hora, essa baixa, o dólar da outra. Nossa, o PC do cara morrendo. Morreu. Morreu. Você tá perto e começa a cantar o Wata Funk, agora eu entendi. Meu Deus. You are. You are. Vai pegar ele do nada, vai pegar ele do nada. Não, minha puta não. Não, 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 não. Não, 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 não. Errou. Me desclicou, me desclicou, me desclicou. Me desclicou. Meu Deus, que horrível. Ele vai abrir e vai dar de cara, velho. Never know the year how much I love. Nossa, eu morro dos outros, tem a hora ali. Ver a gente tem hoje. Nossa, cadê o Lebron James, mano? Não, 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 não. Meu Deus, é muito alto, cara. Oxê! Mano, eu vou levar um susto no final, cara. Mano, eu não vou lá, sei. Mano, se ele não morrer no final, eu vou ficar triste. Mas ele tem que morrer no final, não é possível. Ele não morreu. Eu não acredito que eu vi tudo isso, o cara não morreu no final, mano. Ai, que duro a minha bochecha. Olha, esse é o rei, Jorge. O rei de bala dormindo? Ele sai rindo também. Nossa, você tá maluco, mano. Se eu durmo perto de alguém que começa a rir durante a noite, eu acordo, ele tá dormindo e eu saio correndo. Ah, mas eu já fiz isso. Eu já fiquei rindo sonâmbulo, já. É o capeta. Eu tava com a amiga minha, tava deitada, aí tava vendo o filme, só que eu já tinha dormido. E daí do nada, eu tava dormindo, fazendo... E era um filme de terror, né? É, e era um filme de terror. E eu tava dormindo, fazendo... A sua amiga deve estar tipo... Nossa, tá possuído. E aí Tchau, tchau.